Me apressa e peça o telefone Me arremeto Danone, me arremeto Danone Vem com Lula ou com Janones Me arremeto Danone, me arremeto Danone De rapel no teu carretel Me arremeto Danone, me arremeto Danone Vem com os taça degustando pastel Me arremeto Danone, me arremeto Danone O povo triste saborear E o L se vence a libidinar Me arremeto Danone, me arremeto Danone Nem nome zero por o show da Alcione Me arremeto Danone Me apressa e peça o telefone Me arremeto Danone, me arremeto Danone Vem com Lula ou com Janones Me arremeto Danone, me arremeto Danone Que tristeza a vida do bostileiro Me arremeto Danone, me arremeto Danone Com o imposto amar Pra nois pagar Me arremeto Danone, me arremeto Danone Me arremeto Danone, me arremeto Danone Me apressa e peça o telefone Me arremeto Danone, me arremeto Danone Com o imposto amar Pra nois pagar Me arremeto Danone, me arremeto Danone 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 De tristeza, a vida do poste lê, me passa o telefone Me arremeto Danone, imposto a mãe pra noite pagar Me arremeto Danone, me arremeto Danone Me arremeto Danone, me arremeto Danone Me arremeto Danone, me passe o Danone